Olá meu povo, estamos de volta com o Kindle Hearts Birth by Sleep Eu estou aqui aguardando para ir visitar a mãe do hospital Então, estava meio sem speak para gravar vídeo de Wii Mas, eu acabei gravando uma maratona de jogos E agora? A gente está indo para que lado Então, no último episódio, a gente veio até aqui e enfrentou o Megazord dos Universities Eu acho que a gente está indo para lá Ah, não pode me atingir aqui E aí eles descobriram que a Aqua estava... Que a Aqua estava indo atrás deles por ordem do... A ordem aí do... Do Eracus Porque, sinceramente, o Eracus é meio um babaca, né? Por que que ele não foi atrás, né? Ah, ele é um mestre... Pô, mas não tem nada impedindo ele de fazer o que ele mandou a Aqua fazer E aí Ah, é um mestre... Ah, é um mestre... Ah, é um mestre! E vai devagarzinho para frente, cara. Realmente nos jogos, quando a gente pula, a gente usa para dar um avanço rápido. Mas a menos que a gente consiga a habilidade... A menos que a gente consiga a habilidade de dar um dash para frente. Tem algo novo aí para vender. Agora, tipo, qual a utilidade de ele vender? Tipo, se a gente já tiver um Fire Agha para juntar com outro Fire Agha, beleza. Mas fora isso, habilidades High Jump. Não faz sentido ver duas High Jump. Corra! Esse aqui, esse é um daqueles moleques, super inteligente e super arrogante. Pior que tem como deixar essa imagem mais bonita, sabia? Eu cancel eixi o vídeo aí do... Ah, ele já está um por um. Ah, então aqui ele já funciona assim. Aqui, por exemplo, no Dante's e no Silent Hill, a gente tem que usar esse 1xp, 1xp. E a imagem fica ruim. Só que aí lá a gente tem que usar o... Cadê o negócio de frame skips? Aqui. Está desligado aqui. Lá a gente usa, deixa o jogo mais rápido, mas ao mesmo tempo... C'mon! Win! Drift! Tup! Yeah! Freeze! Fire! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Yeah! Ah! Ah! Tchau. Se eu colocar o frameskip... Yenzo, onde você está? Responda-me! Ah, está você! Não avisei para não sair andando por aí, criança? Eu vejo quem você é, obrigado! Nós fizemos o melhor para criar o garoto, desde que seus pais pobres... Ah, você está por sua conta agora? Senhor, estou procurando um amigo meu. Ele é vestido como eu. Você viu ele? Hmm... Talvez eu vi ele no jardim externo. Apenas siga essa estrada. Obrigado! Não, obrigado por manter Yenzo fora do perigo. E... Bem, vamos ver. Eu tenho um sentimento de que estamos destinados a cruzar o caminho novamente. Pior que em Antigarden já tinha os seus carinhas maus, que são desses dois aí. Esse aqui, esse moleque com cara de velho aí... Ele é... Ele é inteligente pra cacete, hein? Fora o fato que o... Ele e esse aí... Eles mantém a personagem de ruim deles... Quando eles viram no Boris... No Kindle Hearts 2... Então ganhou uma habilidade nova. Dá para reparar que está dando uns atrasos aí... Ele faz um negócio no som... Mas isso é... Eu acho que por causa de eu ter mexido aqui... Quando eu estava tentando... Gravar os vídeos do... Os vídeos do... Vamos ver... No caso do... Dá uma acelerada boa... Só que o problema é que a... Fica... O Dante ficava muito bonito a imagem... Comparado como estava... Mas... Começava a dar problema em renderizar... O... Vamos ver esse aqui... O som ficava uma beleza... Diminuia bastante a cheadeira... Só que a renderização da tela ficava ruim... Tera... Me leve com você... Me leve com você... Não posso fazer isso... Por que não? Eu apenas... Quando eu realmente precisar de você... Eu sei que você estará lá... Bem... Por que eu não estaria? Você é meu amigo... É... Você está certo... Obrigado... Obrigado... Eu só... Quando eu realmente precisar de você ver... Eu sei que você estará lá... Oh... Eu melhor contar a Aqua... É melhor contar a Aqua... Só que assim... Não tem porque ficar escondendo... O... 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 Os... Ansem o Sábio esse nome de Ansem do Ice é o vilão principal do primeiro Kingdom Hearts que na realidade é o Xenorch mas só que você fala mas o cara que a gente enfrenta lá é um cara novo de cabelo prateado interessante que aquela é a aparência dele do Xenorch quando ele era novo só que também é a aparência do Terra e aí que vem o grande negócio Ansem do Ice ou Xenorch na verdade lá no Kingdom Hearts 1 é o Xenorch 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 ele quer que o Terra o Xenorch utiliza a escuridão Porque ele quer roubar o corpo do Terra Já que o corpo do Terra aparentemente é compatível com o Zé Norte E pelo Zé Norte cumpriu com os planos dele, ele precisa estar novo Se bem que ele, velhão, ele é forte pra cacete Então qual é o grande objetivo do Zé Norte? Conseguir tomar o corpo do Terra que é igual a ele quando ele era novo É estranho, eu acho que tem um parentesco gigantesco nesse jogo aqui Que as pessoas não é possível O Ventus é igual o Roxas Enquanto que o Terra é a cara do Zé Norte novo Tanto que tem um jogo de celular que eu tenho Que eu já falei várias vezes Vem, vamos ver aqui, vem Você pode achá-lo? É, mas ele se foi Certo Então eu não posso ficar aqui Deixe-me ir com você, Aqua Não, então Faça como eu digo e vá para casa Ela fica com essa insistência Por isso que ela afasta eles Eu não quero colocar você em perigo Você entende? Você entende? Só que com essa insistência de querer seguir as ordens do velho chato lá e dando ordem É por isso que ele, mesmo que ela queira fazer o bem, ela acaba afastando eles Desistindo já? Desistindo já? Vamos, Venn Eu pensei que você era mais forte que isso Venn, você quase pegou ele Tente de novo Ei, espere Vocês estão se juntando agora? Vocês estão se juntando agora? Cada um deles é a prova que você está aprendendo Você está tentando demais para mexer seu corpo Você precisa aprender a deixar seu corpo mover você, certo? Na sua mão, pegue essa espada E, por tanto que você tenha a fazer, através desse simples ato de tomar O usuário será um dia feito O que é isso? Quem é que fez você ser mestre? Ser mestre do Keyblade é tudo o que eu sonho Bem, você não é o único Bem, você não é o único Eu sei Você, eu e Venn, dividimos o mesmo sonho Olha ali ó, mais dois conhecidos do Kindle Hard, só que a Kindle são crianças Haha, o Lia Olha o Axel, como ficou conhecido É sua? É sua? Lee, não temos tempo para isso Escute a Isa, só vai levar um segundo Você ainda brinca com espada de brinquedo? Esse é bonitinho Agora é isso aqui Tadá! O que você acha? Você está com ciúmes Eu sou Lee Já memorizou? Qual é o seu nome? Ventus Ok Ventus, vamos lutar Lutar Por que eu queria fazer isso? Você está com medo de perder? Vamos Espero que esteja pronto Sim, agora estamos falando Agora estamos falando Você vai ser desculpa Você vai se arrepender Esse aqui é o Satchiks Ele é o No Body Ele usa uma Claymore Que é uma espada grande Você já teve o suficiente? Porque eu estou disposto a chamar de empate, se você aceitar Certo De onde eu estive, a única coisa que você fez foi um grande L no seu forehead Para lutar Lamento Lamento Coitado Acabado O que? Não é essa a parte onde você me anima ou alguma coisa? Você está tendo um dia ruim Ou Isso é o que você consegue por segurar seus pincos Eu sou um amigo Você quer dizer que eu deveria mentir? Ah, então você quer dizer que eu deveria mentir Você viu o que eu tenho que aguentar? Você viu o que eu tenho que aguentar? Espero que você não tenha amigos como ele Interessante que o Satchiks ele é extremamente fiel Lee, eu tenho que ir Ok Temos que ir Ao vilão do Kingdom Hearts 2 Mas no Kingdom Hearts 3 Eu verei você quando eu te vejo Depois de tudo Somos amigos Agora Ha Ha Tenha memorizado Ok Lee Ok O que é com você pegar filhotes perdidos? Eu quero que todo mundo se lembre de mim Dentro das memórias de pessoas Eu posso viver para sempre Eu sei que eu não vou te esquecer Eu acredito em mim Eu tento o tempo todo Vê? Eu sou imortal Você é convencido Você é convencido Você está pronto? Bem, eu posso dizer que você está Bem, eu posso dizer que você está Sim Deve ser legal Deve ser legal E o fato dele Deve ser legal Saber quem são seus amigos Saber quem são seus amigos Saber quem são seus amigos Oh, olha só Ganhamos baseado no Lee A Keyblade que dá essa bucha a todos os seus status Só que eu achei podre cara Eu acho Tá certo que a Keyblade é a grande arma do jogo Da história Da lore Do Kindle Hearts Mas tipo Era muito mais legal Ver o Era muito mais legal ver o Axel usando chakrans dele Aí no Kindle Hearts eles tentam fazer um No 3 eles tentam fazer uma Keyblade Baseado no chakram para ele Só que Eu prefiro ele lutando com chakrans Se bem que a Keyblade dele no Kindle Hearts 3 Não dura muito Os vilões lá Destroem a Keyblade dele com um golpe só Então agora temos aí a cidade da Disney liberado Olimpos Coliseu E o espaço profundo Lilo Stitch Ou só Stitch né Porque aqui não tem a Lilo Então O próximo episódio a gente vai acho que para a cidade da Disney Já que foi onde o O Patinhas convidou a gente primeiro Depois vamos seguir aí para o Olimpos Coiseu Agora a gente tem já nível direto para poder Não ficar perdendo tempo aqui E depois seguindo aí para o espaço profundo Eu estou fazendo o caminho certo A Terra do Nunca está fechada Cara eu estou andando aqui só porque quando você chega perto dessa linha Essa linha guia Ela te segura Você a menos que você segure o botão Ela não te deixa ir Mas está aí meu povo Esse foi o nosso episódio de Kendall Hearts Birth by Sleep de hoje Então o lance da Aqua O problema é que ela se importa Mas ela quer ficar dando ordens Baseado no que o No que o Aquele velho Pé no Saco mandou ela Ela fazer Isso aí só afasta os dois Porque o Porque o O Terra ficou com esse sentimento De que ela está vigiando ele Para a ordem daquele velho O que só empurra ele para a escuridão E o Ventus Que quer ficar perto deles Ela fica dando ordens Mas ele sabe que a ordens Veio do outro lado Então a gente viu aí também Agora o Lia E o Saco Ele falou que é isso Sei lá É que eu lembro dele Mas pelo nome do De Nobody Dele que é o Satix Ele acho que era o O cara mais fiel Do Pior que eu não lembro Qual que é o nome Do Nobody Agora é interessante Como eu falei O objetivo do Xehanort É roubar o corpo Do Terra Que é igual a ele Quando era novo Para ele fazer os planos dele Só que dele Ele não consegue sair do fato Que se você perde o coração Você vira um Heartless E o corpo e a mente que ficam Vira um Nobody Que são os vilões que aparecem No Kindle Hearts 2 E mesmo ele pegando o corpo Do 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 Terra Ele acaba sendo pego pela escuridão E perdendo o coração E aí O vilão Que a gente enfrenta No Kindle Hearts 1 É o Nobody Do É o Nobody Não É o Heartless Do É o Heartless Do Do Xehanort Usando o corpo Do Terra Só que interessante Aqueles que tem a mente O coração muito forte Eles não se transformam em criaturas pretas Como o Heartless E Nobodies É Normais Que é aqueles Os bichos pretos e o branco Eles mantém a forma humana deles São os vilões dos dois jogos Só que o No caso do Xehanort Ele é o único Que vira um Heartless Com forma humana Até o Sora Quando ele vira um Heartless No próprio Kindle Hearts 1 Ele vira uma Aquela Parece uma formiguinha Preta E aí O Xehanort O Nobodies Do Xehanort Ele é super fiel Ao Nobodies Ao Nobodies Ao Nobodies Do Como fala? Do Xehanort Lá no Kindle Hearts 2 Só que essa fidelidade toda É justamente por causa desse Da personalidade dele Aqui como amigo Que ele é fiel Realmente fiel Aos amigos dele Que ele lembra Que ele é amigo do Leia Lá no Kindle Hearts 3 Eu acho que o Leia Ele perde muita habilidade dele No Kindle Hearts 3 Que tudo que ele é fodão No 358 Para dois dias E até mesmo No Kindle Hearts 2 Ele perde essas habilidades Na minha opinião No 3 Ele fica muito mais fraco Tentando usar uma Keyblade Mas é isso aí meu povo A gente vai ver mais Do que o Xehanort Está planejando Lá na história Do Do Terra Por isso que eu deixei A história do Terra A história do Terra É a que mais fecha A história principal Do Birth By Sleep Mas Do Venn mesmo E é interessante Eles não tem nem ideia Mesmo que o Vanitas Tire o capacete Eles não tem ideia De onde saiu a cara dele Mas quando revelar para a gente Da para ter certeza De onde saiu o rosto dele Mas isso aí a gente vê nos próximos outros episódios Então até lá tudo de bom e foi Tchau 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 Tchau